Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, estamos aqui de volta em São Roque do Canaã, sete e meia da manhã. Manda um alô aí meu guri, tudo bem? Esse é o dono da festa, sem chuva dessa vez. Talvez para quem lembra, no vídeo estava tudo alagado aqui. Não lembro de ter botado uma placa de aluguel para a temporada aí. Aí, está vendo? Chove dessa vez ou não? Hoje está quente, está demais hoje. Rapaz, já estou suando. 30 graus na sombra. Mas é isso aí, vamos tirar o coro da galera da primeira turma. Já deixa aquele like, se inscreve e vamos chegar a 50 mil. Vamos lá. Bom dia, família. Eu estou tomando cervejinha e comendo pastel, família. Galera, o último curso aqui estava inundado. Essa pista ficou debaixo da água, tem um rio que passa aqui atrás. Inteira debaixo da água. Acabou com a pista do Fijão. Ele deu um talento aqui, molhou. Pode ver que a pista está filé agora. Mas o sol aqui sai muito forte. Então a galera da primeira turma já está chegando. Vamos começar a acelerar. E daí, sábado, vai ser quinta, sexta e sábado. Sábado a gente vai pegar a outra turma daí. Temos que molhar ontem o dia inteiro, Fijão? De noite, molhamos de noite. Vamos lá. Vamos lá. Aaaaaaaaaaaah. Aaaaaaaah. Mas a pista secou pra caramba rapaziada, olha aí! Super seco! Toda a água que eles jogaram ontem, a noite inteira, já secou Tem um sol pra cada um Olha meu filiário aqui, vou te dar um chicote pra esses caras que não obedecem, né? É É pro YouTube, bicho! Fala pra galera se inscrever, deixar o like e compartilhar com os amigos, vai! É, se inscreve nesse canal, hein? Deixa o like e compartilha com os amigos Compartilha com os amigos É isso aí, meu guri! Tá muito bom aí rapaziada? Rapaz! E o sol? Tá frio! Cê é louco! A gente achou uma sombra aqui, ó! Vamo lá! Quase, quase! ae Ô motocrossão raiz, tá paeteado! Sem grade, sem irrigação, poeirão e lasqueira! Pessoal, o pó está sinistro Sinistro Mas o Fijão é secretário de obras Aqui da cidade Ele que é o responsável pela pista O dono do trator Esse cara aqui E conseguiu o caminhão de água para a gente Para a gente molhar amanhã Porque hoje está tenso Mas vai ficar bom Aqui ainda está uma terrinha úmida Se molhar vai ficar filé Está judiando, olha só Pózão, duro Está fácil Último treino do dia Segundo grupo Graças a Deus está acabando Porque rapaz, hoje foi judiado Esse sol Pó demais Gente Lembre-se que eu sou de Curitiba Sou do frio Mas está valendo O importante é ensinar a rapaziada Eles conseguirem absorver Chegou o caminhão de água agora Agora vai dar boa Vai ficar melhor para amanhã Fala pessoal, bom dia Segundo dia Aqui em São Roque do Canaã Ontem, como vocês viram Bastante poeira Mas hoje a gente conseguiu molhar Aqui o traçado de curva Que já salvou a gente No último curso Aqui a gente achou Vindo demais E nesse Sol demais Mas está filé Então olha Cafézão na mão O pessoal está atrasado Sete horas da manhã Na pista Eles não chegaram Não estão prontos Vamos pagar flexão É isso aí rapaziada Tem que começar cedo Porque o calor aqui é muito forte Então evapora a água E daí complica Mas vamos nessa A galera está me zoando Que onde eu vou Levo chuva Dessa vez é sol Então não sei o que é pior Muita chuva Ou muito sol seco Está tudo certo Vamos lá O que é o céu Flavinho? Fala Fernandes É, o Gustavo chega atrasado Não paga eu Vamos lá bicho Vamos a que ser um pouquinho Vamos embora Está boa a cama? Está vale a pena Olha a alegria da galera Não está contando não Não está contando A conta que começa agora Gustavo Não estou ouvindo você contar Vai Vejo chuva Hoje nós estamos torcendo Para chover Olha o mar de musking No Espírito Santo Parece um musking acelerando Pega internacional Meu querido Gustavo Flavinho São Daniel Irmão do Gustavo Da KTM 350 Vamos ver como é que está o disco Beleza Kaique Marlon e Musk Chiqueirinho Vulgo Weather Este é o Gustavo Irmão do Daniel Estouvolta Peu e A Car Par 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E para de estourar. Alguns ainda estouraram. Vamos ver meu pupilo da 450. Vamos ver se ele mantém a curva fechada. Se inscreva no canal. Vamos ver o último de Honda. Saiu bem fechado. Vamos lá. Curva acerta. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos chegando na parte final do curso do primeiro grupo. Vamos fazer treino de largada agora com eles. Improvisamos o lugar aqui e vamos ver. Vamos lá. Olha lá, o cara queima a largada. O que acontece? Por que os queridos fazem a flexão? Por que os queridos fazem a flexão aí, galera? Ele queimou a largada. Ele não faz isso nas corridas. Olha, daí o dono da pista não vem treinar e fica agitando só. E traz junto ainda o mini dono. 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22. Tá bom, tá bom. Vai queimar a largada, Chiqueirinha? Não, né? Obrigado. Galera, finalizando a primeira turma, graças a Deus. Deu uma pequena garoa que nem chegou a apagar o pó. Tudo certo, ninguém machucado. Último treino de largada, duas vozes na pista. Queimou a largada. Então o Gabriel queimou a largada, vamos recomeçar. Agora que o bício de pilotagem reaparece. Na hora de pôr no fogo. Flavinho em segundo. Daniel em terceiro. Vamos ver, deu o x. Essa senhora, não dá pra enxergar nada, rapaziada. Fala, rapaziada. Bom dia. Segundo, terceiro dia de curso aqui. Isso é o Rock do Canaã. Hoje tá mais um platinho. Deu uma chuvinha bem de leve. Mas a gente conseguiu molhar a pista, ó. São oito horas da manhã. Esse é o melhor que vai estar durante o dia. Então tá um pouquinho úmido. O outro grupo já tá aquecendo. Na verdade, esse grupo já andou no outro curso. E tem dois alunos novos. Tem um pessoal que tá atrasado. Tá chegando ainda. Vamos pagar a flexão. Tem jeito. Então é isso aí. Infelizmente, em dois dias é muito corrido pra passar todas as técnicas, né? Mas é o que a gente tem. Então vamos dar o melhor pro pessoal aprender e se divertir com mais segurança. Olha lá, o maior fazedor de café de... Como é que é o nome? Domingos o quê? Martins. Domingos Martins agora. Vai dar o ar da graça. Caramba, hein? Quanta performance em um homem só aí, hein, Fijão? Não. Vinha nessa, o Nicolas. Vinha nessa. Mas é muito pior. Olha lá, o pessoal todo pronto aí pra acelerar. E quem chegou atrasado, Nicolas? Como é que faz? Vinte flexão, né? É assim? Eu não sei porque eu já combinei antes. Vinte flexão, pode ir que eu segure. Vinte flexão, pode ir. Sai de mim. Claro, é que é assim mesmo. Vinte flexão. Você tá agitando demais pra quem não tá andando, Fijão. Não, mas o cara chegou atrasado. Olha lá, mas tem mais um retardatário lá. Quem que é? Eu tenho... Quem que tá chegando lá? É o Picadinho. É, tadinho. Não dá pra mandar um pequenininho desse cara fazer a flexão, né? Mas o Nicolas dá. Rapaziada, olha o Tanaka andando. Olha o estilo bonito que esse cara tem. É uma pena o nosso esporte. Não tem mais incentivo, porque tem muito talento aí pelo Brasil, escondido. Apenas o pessoal usar as pernas corretamente. Olha lá. Vamos ver a galera. Apenas o pessoal. Apenas o pessoal. Apenas o pessoal. Amém. Amém. O Uriel, trilheiro, começando a brincar no motocross. Olha lá. Aí sim, meu gurizinho. Ele fez a primeira aula de motocross da outra vez, olha lá. Super bem, olha. Susupona. Muito rápido. Que curva, hein, galera? O Flavinho, segundo curso dele aqui, pegou bem as técnicas. Calma. A galera está morta, rapaziada, morta. Já andaram duas horas de moto andando agora de manhã. E o calor aqui não perdoa. Então estamos recomeçando os treinos, o último período. Finalizando aqui o terceiro dia. Agora o pessoal voltando do almoço, uma hora da tarde. O pessoal bem cansado, andaram duas horas e dez de moto já na parte da manhã. Vamos lá, galera, recomeçando. Isso que choveu, hein? Acabou de cair um pancadão de chuva. Tchau. 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 Então a gente está fazendo um trabalho de curva, é onde a gente fez uma canaleta aqui, vocês podem ver a entrada está fácil, mas olha os buracão que tem na saída. E aí Mais cara aqui O que você fez ontem à noite? Fala pra mim, meu guri O que você fez ontem? Pode contar Abra seu coração Dormi sete horas É, sete horas da manhã hoje, né, safada O cara comprou uma 450, uma matinha fraca Aí ele falou, cara, vou ter álcool no sangue Porque aí eu tô abastecido Encheu a cara, não aguenta nem ficar de pé hoje Imagina, não tá certo? Bebeu um pouquinho antes de andar o dia inteiro de moto Em um calor de 40 graus quase De 450 É, isso aí, rapaz Bicho bruto, né, cara Manda um beijo pras gatas aí, então Pessoal, tamo acabando, então Última parte do dia, do curso, do treino Acabando tudo Molhou pra caramba a pista, deu uma chuva Gradeamos Agora tá filé pra andar O pessoal tá entregue já Já tão querendo largar os bets Mas a pista tá filé, então vamos ver se ele se aniga Certo? E uma coisa que eu reparei O pessoal que fez o curso a outra vez Eles não deram muita sequência Do que eles aprenderam Então isso acaba não aproveitando muito o investimento, né É importante quando vocês fazem o investimento de um curso Aprender uma técnica de pilotagem É a sequência, né Não é só o conhecimento adquirido Tem que pôr em prática Aprender uma técnica de pilotagem 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 Vamos lá novamente, treino de largada com a rapaziada, 13 motos, vamos lá Última bateria do dia, Tanaka, Flavinho, Vinay Merelias, vamos lá Agora que os defeitos aparecem, faz o fogo Vamos lá Chega rapaziada, vamos pro bar Vambora Cadê o amigo da Heineken aqui, ó Olha só, o catitozinho tá entregue aqui, homem O que aconteceu, velho? Você tá cansado? Fala pra nós, fala Tô baqueado já O que aconteceu? O que você fez hoje? Caiu demais Caiu nada, o bichinho aqui acelerou a navezinha Essa aqui é tão originalzinha Que nem a do Flavinho Hein Flavio? É Então é isso aí rapaziada, 3 dias de curso aqui em São Roque do Canaã Nem sei quantos pilotos deu, acho que deu 20 e poucos pilotos Finalizando, a chuva tá ali atrás Tudo certo, ninguém se machucou Consegui passar o conhecimento Fico feliz quando dá tempo Enfim, tudo corre bem Que a gente consegue passar tudo que tá no script Então se você gostaria de fazer um curso de pilotagem Junta a galera, entra em contato comigo A gente chega lá Um abraço galera, deixa o like, se inscreve e até a próxima Tchau 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 Tchau